Salve rapaziada, tá começando mais um videozinho aqui, hoje vamos dar um colar lá no Fuji Speedway rapaziada, acabei de chegar de viagem ontem e hoje a gente já vai lá no Fuji Speedway, que eu ganhei o etiqueto aqui da Minaco, Harigatou Minaco aí, e mano, vamos lá que o evento vai tá top rapaziada, etiqueto caro o caramba hein mano, então deve ser bom o negócio, então meus dois, pois é hein, deixa eu aproveitar aqui e vou olhar se os caras, se isso cair não murchou o pneu de novo, eu tinha levado lá no chão ó, dessa vez tá cheinho cara, graças a Deus, vamos pegar os carangos aqui e partiu pra lá rapaziada Olha a sujeira que tem esse carro, olha a sujeira que tem esse carro Rapaziada, não é por nada não véi, mas ontem eu tava em Okinawa lá, temperatura mais ou menos 27 graus, 29 graus, hein mano, calor véi, o problema é que o calor daqui do Japão não é um calor gostoso, é um calor assim mano, parece que tá dentro de uma sauna, tá ligado, e aí chega hoje aqui ó, pra vocês verem lá, 20 graus rapaziada, 20 graus, fresquinho, o tempo tá nublado Porém o vento tá geladinho cara, aqui vamos, calor é bom mano, mas também mano, grudando tudo não dá véi, logo aqui vai ficar calor também, então aproveitar logo que esse tempo aqui tá intermediário entre não tá tão frio nem tão quente, tá bom demais véi, vamos embora Vamos abastecer o nosso bravo aqui rapaziada, e eu abasteço com regular mesmo cara, os caras querem matar eu, porque o arra tirou que é gasolina presta, tá ligado Mano, o carro não anda véi, e sei lá mano, depois que turbinar, que eu tô querendo turbinar, tá escrito o prêmio ali ó, premiado Aí a gente vê o que faz, enquanto não terminar vai ficar assim véi, usando regular mesmo, bora, o valor da gasolina aqui tá 159 Vambora pai Rapaziada, chegamos aqui, eu acho que é isso aqui, motor fast, motor fun fast Vou pegar o etiqueto aqui agora, agora que bora Essa parte aqui é da hora né, esse Bristol aqui ó, pena que começou a chover véi Não tava chovendo até agora rapaziada, eu trouxe a chuva, só pode véi, mas tá bom, o negócio parece que tá cheio véi Também, entrada também encara pra caramba véi, cê é doido Maluco, o bicho tá pegando mesmo hein, olha o ZR, o Zetão Caraca, o que será isso aqui véi, vamos ter que parar em algum lugar aqui rapaziada, agora onde eu não sei véi Vamos andando Não entendi foi nada esses, esses carros aí Não sei nem onde que é as coisas véi, mas vai seguindo os caras aqui da frente É onde eles pararam, nós paramos também mano Esse BMW esqueci da frente Ó o mano tá dando certo, tá ali que vai entrar ali véi Será que dá certo? É o ratiroquinho do novo vermelho ó, vai sem entrar lá também mano Qualquer coisa é se falar b****, mas tá lá dentro, vai falar se uma senha, uma caraná e volta pra trás véi Soprão do novo, ó o outro ratiroquinho do novo É, é brabíssimo papai Vamos entrando aí véi, se for aqui, se não for, já é Oi, esse limpador de vidro meu que parou lento mano Tá maluco véi, será que é aqui véi, olha lá os boxes lá ó Asiada, tá tudo cheio de estacionamento, olha esse Prius aqui, que porcaria é essa véi Meu Deus, tudo cheio de estacionamento mano, vamos ter que dar a volta véi Isso aqui parece até que era de Suqueca véi, que é a de Suqueca Vamos dar a volta, porque não dá Deve ser lá no estacionamento, olha de cima lá Não tem vaga véi, Jesus Dois mil anos depois Consegui uma vaga, olha esse crestão aqui ó, igual do calcião hein Bonitão hein papai Ó, saiadão E esse R aqui véi, naquele mesmo esquema que o meu hein Pretão, vermelho com preto pai, não tem coisa melhor mano Bonito, bonito véi Ó, esse vermelho aqui será que é original? Então hein mano, olha isso véi Vamos embora rapaziada, com o evento é lá para dentro E vamos ver o que vai virar E olha aqui pai, senti o tentinho Sãozinho Olha isso, tudo porco ilinado esse trem aqui Eita perda véi Vamos embora Olha esse aqui, esse GR Olha o banco bride, olha lá que existe lá dentro Caraca Hoje eu não vou gravar estacionamento não rapaziada Porque já cheguei bem tarde E aí quero gravar o evento né rapaziada Se a gente está rolando muito para poder entrar no evento lá E a gente acaba não vendo nada, tá ligado Então vamos que vamos Olha esses dois GTR aqui mano Meu Deus, esse kit doido aqui mano Um aerofolia mesmo, que era igual o que era do Igor Doideiro, do M17 Show hein Rapaziada, eu sigo o tanto de carro lá cara E aí batatinha, encontramos batatinha aqui do nada Oi Oi, tudo bem? Sukekawa está lá embaixo lá, doido para andar no NSX né véi Tá, não sei Não sabe né Eu vou lá, eu vou lá Tá bom Olha aqui o Tarashi NSX mano NSX modelo novo Type S esse aqui Imagina o Type R então, meus trem Lindo véi Show, show Caraca, encontrei ali o batatinha ali véi E a mulher do Sukekawa mano, do nada mano Fui gravar ali para vocês rapidinho Quando eu fui ver, caramba, encontramos os dois ali véi Na sorte pura Mas é isso aí, vamos lá Vou gravar lá o que precisa gravar né rapaziada O que interessa para mim e para vocês né Porque eu estou doido para ver os carros lá Mano do céu véi Se tiver pandemia que passou longe mano Olha isso véi Brabíssimo demais mano Olha isso mano Caraca véi Esse cara está correndo agora ali mano Querem me enfiar ali no meio aí, mas tem muita gente cara Chegamos rapaziada, bora gravar mano Olha esse doido aqui ó Essa doideira O que é isso aqui já? Não sei Apareceu num savana né? Não sei RG7 savana, será? Ah é uma Porsche né esse aqui? Não sei É uma Porsche né? Não sei Olha ó, savana mesmo em Mazda Olha cálculo engapado na da Chico Está rolando uma entrevista ali Com as mulher ali ó Falando Ah vamos ver isso aqui véi Ah você acha que vou deixar de ver isso aqui? No Civic será? Que é esse aqui? Civic rapaziada Civicão mano Vê o Civicão? Já mudou a frente de novo Caraca Acho que também tem a Step Vagum logo ó Step Vagum sempre quadrada né? Com esse desenho assim quadrado Esse fitão aqui de corrida mano O motor aqui do original parece né? Colocar um plástico em cima da Lambo aqui para não pegar churro Hachiroquim do novo está igual água véi Igual água igual água Um monte Parece que quando saiu aquele modelo meu lá estava desse jeito assim véi Por que quanto é lugar que você vira tem Hachiroquim Ó um Swift aqui e ó um 500 véi Corozão WX Vermelho Desiste de ver o vermelho hein? Mais um outro Hachiroquim E tem Hachiroquim pra cacete hein? Esse aqui é canseio Fansai né? Esse carrinho aqui véi O carinho do agulha é de respeito O carrinho anda mesmo véi Verdade 15TR aqui do lado Vermelhão Então vamos olhar pra cá rapaziada Aqui tem uns Aston Martin também Não é muito minha praia não Mas tem unsão do Aston Martin ali ó Olha o frontona desse aqui A traseira dele é muita louca véi A traseira disso véi Olha o civilzão também Cara pira né véi O tamanho da pinça de freio Gigantesco Vamos pra lá rapaziada Que aqui nem a praia não Aqui parece silicone mano ó Que fruido Os caras tão andando lá em baixo lá TTR bonito mano Vem lá pra cá Vamos ver esses dois dias Um carrinho difícil de ver ultimamente O Hachiroquim Ah esse propaganda do escapamento ó Ó Ali em baixo como que é esse carrinho véi Reforçado mano Cara chegou na parte que eu queria viver véi Esse Zé cara Dá uma olhada nesse Zé véi Eu vou entrar Tô nem aí mano Se meu Piqueto não vai ler Eu saio fora depois Eu já tô gravando vendo Olha isso aqui véi Zetão mano Vamos entrando aí véi Se falar da mim Nós saio fora Olha isso Caraca Caraca É noideira hein véi Tem um motor atrás Não Tem um motor atrás Tem aqui será Não É não Oxi Tá aqui atrás véi Coisa esquisita aqui É Olha isso Olha isso Olha isso aqui véi É um Toyota Carme de NASCAR véi Olha isso Que doideira véi O motor deve ser lá no meio do carro hein Ah pra poder tirar isso aqui tem que arrancar a lata inteira né ó Pra poder ver o motor ali Não é só abrir a tampa né E tem uns outros carrinhos aqui ó Córmula Córmula 1 A grossura dessa roda aqui véi Meu Deus Olha aí ó Como disse assim Vou mostrar pra vocês os bracinhos Como ele tem que ficar reto pra poder dar estabilidade Tá vendo os bracinhos ali ó Ele tem que ser reto rapaziada ó Quando fica pra cima o bracinho assim Perde um pouco a estabilidade Perde um pouco a tração também O carro fica sem tração Olha esse gozinho invocado Olha a frente do bagulho Olha isso véi Caraca Olha o retrovisorzinho Que top hein mano Que top hein mano Caraca olha essa merda aqui mano Isso é maluco né A frente da bagulho mano Nossa senhora Meu cara mora aqui bem louco Pintura do bagulho bem louca velho Olha a pintura do bagulho Ah esse aqui que o mano tinha falado ó Como é? Não mano Tinha falado ontem O mano que roubou O ingresso pra gente aí Porque ela tá aqui e tal Não sei o que Que esse mano pinta pra caralho Grafita aí Caramba Deve ser esse mano aí ó Deve ser esse mano aí ó Deve ser esse mano aí né Mano Mano a hora que eu tô falando pra gente De gravar e não fui gravar até agora Ah esse aqui é o duas portas ó A gente mudou outra vez Quatro portas desse né Agora tem o duas portas Tem o duas portas Tem o duas portas Ah esse aqui que o Igor tinha falado Que vai colocar esse spoiler Embaixo aqui no dele lá Da Orange né Aqui né Kit novo da Orange ó Que o Mitsu instalou naquele Tibor lá Prata rapaziada Que a gente filmou nos vídeos atrás aí ó E esse aqui mesmo Tudo Orange ó Cê vê que não bate mesmo né mano Não fica 100% né rapaziada Vou filmar pra vocês aqui detalhe Mas olha aqui ó Esse aqui é um detalhe Tá vendo? Tem jeito não Vamos sair daqui Que se não vou começar a filmar detalhe pra vocês E aí depois ele vem falar Mostra que eu falo mal Olha Que detalhe aqui ó É isso pro do mano aqui velho Caraca Bravo hein Deus Deve ser os carros que tá correndo hoje né mano Ó Olha ele aqui velho Gravíssimo hein papai Olha os atiroquinhos aqui na Otanabe ó Esse aqui velho Fuga será? Não é não? Duas cortas velho Poxa Não sei que carro esse aqui não velho Esse atiroco Que coisa mais feia do caramba mano Fizeram aqui Meu Deus velho Cagou foi tudo mano Não curti não mano Feio pra caramba Apesar de ele ser todo de carbono Mesmo assim Olha o bravo ali Fim da Ok ali ó Olha o mano lá velho Os caras já tudo de zói mano Eu sou bem louco Já vou entrar lá mano Já vou entrar lá pra ver Depois os caras falam bosta Ai 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 Olha o medo Vai ativar эти Tudo mas só aquela fila já coadonei tudo quero comer um agravar os carambela agora para comentando aqui no rádio eu vou pegar um lugar porque tá muito cheio lá cara fizer que aqui não aqui não pega curvona né será que pega curvona aqui que é a saída dos caras cara parte daqui para ir lá para curvona lá lá para curvona mano a nada aí aí cuide demais mano dá uma olhada nisso aqui primeiro agora rapaziada depois mais para frente vão entender tá só olha essa faixa aqui ó em preto 400R tá vendo aí olha essas rodas véi depois mais para frente vocês vão entender mano o que eu tô querendo dizer eu queria esse emblema também 400R no Brasil dá para fazer né isso aqui né a galera que tiver gráfica vai cair alguém aí que manja aí mano manda lá para esse cara lá para os caras entrar em contato comigo quero fazer esse 400R olha isso aqui também tem só que essa aqui não tem a faixa né mano mas olha olha essa faixa ali nossa senhora top demais esse aqui é de drags pelo jeito o samizinho sério eu tô apaixonado demais no sam mano nossa senhora velho caraca que moto doideira velho que moto esquisita é essa aí não tem isso velho olha a área ali ó só beira também o baseada não aguentei fui lá perguntar para o cara onde que vende aquele emblema 400R né é uma falou não aqui não vende quatro emblema não a gente vende só o emblema do mês você quiser 10 pontos só embleminha do mês escrito GTR né tudo isso mas na verdade não tá caro se você for ver na internet o original do GTR 34 é caro caro demais mano mano jogando game ali ó com óculos rapaz pensa no cara ruim velho eu sou ruim mas isso aí tá pior hein corvete aqui foda feia né papai Zetinho Zetinho o que que pega Zetinho velho diferenciado hein é o Supra 3000 GT Turbo difícil de ver esse Supra carro aí mano já não vê mais velho e pensar que meu tio comprou um desse aqui para desmanchar velho pegar só o motor tá louco os caras não tá para brincadeira não velho olha isso aqui velho esse Rolls Royce aqui você é louco mano como é isso velho tá louco esse é o outro lado aqui que eu não sei também caraca mutante velho olha aqui atrás muito grande esses carros para poder rodar na rua no Japão não dá mano ali atrás também dois Rolls Royce ali ó é outro patamar aqui você tá louco essa merce também V8 de turbo olha esse Rolls Royce caraca E aí claro que é o e aí e aí o Tá me tirando! Errou! Olha só na cara, velho! Vou te deitar na porrada pra eu voltar aí, hein? Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Ui, velho! Pateiga, velho! Vamos lá, 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 velho! Tem que pegar ela pra coisa, velho! O carro morreu! Ih, o que será que aconteceu, hein? Aí deu ruim mesmo pro mano aí, velho! Olha, rapaziada, disse que é um ouro, olha! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vai vir com sangue no zóio, hein? Ah, pega! Bateu! Ah, pega! Vocês viram? A gente fez o sangue no zóio mesmo! Que ela foi assim, né? Ei, velho! Obrigado! Ei agora... Verso a balita foi um deriva e a balik, né? Ui, velho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. aqui, ó. Vou comer ele e já vou partir embora, velho. A chuva... A chuva não deu trégua hoje, então não vira, tá ligado? Ainda bem que agora é quase duas da tarde, então eu cheguei em casa já três. Dá pra me descansar um pouco, né, rapaziada? Porque eu acabei de voltar de viagem, então só o bagaço. Tamo junto aí, rapaziada. Deixa aquele likezão maroto. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí, rapaziada. Tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!